Fala galera das teclas Faguin Chaves aqui Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês A importância da equalização, da timbragem Antes de fazer um sample pra jogar no teclado A galera que me acompanha aí sabe que eu trabalho com programações Pra teclados arranjadores e normalmente ritmos sampleados Então a gente tem que fazer o sample, bateria, baixos, instrumentos Fazer um pacote chamado Pack Usar o programa da Yamaha Expansion Manage Lá montar os kits de bateria, instalar dentro do teclado E assim depois programar o ritmo Você que não conhece meu trabalho Tem o canal Faguin Chaves Onde eu disponibilizo as minhas demonstrações De programações de ritmos que eu tenho à venda Eu tenho um site faguinchaves.com.br Onde você pode adquirir também Mas o ponto aqui é o seguinte Eu quero falar pra vocês o porquê que, por exemplo Um teclado Korg Já que eu uso muito Yamaha Então o porquê que um teclado Korg Mesmo tendo equalizador separado Não vai me ajudar muito Vou explicar porquê Porque as vezes tem gente que me faz se perguntar Mas o teclado Korg Ele tem equalizador peça por peça e tal Não é melhor que o Yamaha e tal Eu não estou aqui querendo criar um argumento Pra você usar Yamaha Se você usa Korg Bacana, top demais Mas é no sentido do meu trabalho Então eu estou com o RIP aberto aqui Que eu uso muito pra editar Então a situação é a seguinte Eu tenho um Bumba aqui do VR7 Ah Faguinch Mas Bumba do VR7 É porque eu estou montando um ritmo de um artista Eu estou montando um kit Referente a esse artista Ele usa muito esse kit do VR7 Enfim E esse Bumba é um pouco feio Mas quando o artista grava lá no estúdio Então tem compressão Tem equalização Então o som fica um pouco melhor Mas eu vou mostrar o porquê que eu não uso Porque eu não tenho necessidade na verdade De usar um teclado Korg Pra equalizar Porque eu já faço a equalização antes E vou mostrar pra vocês o poder da equalização E como que o som fica outro Eu sei que já estou falando muito Então vamos Eu já equalizei aqui Já usei alguns plugins que eu gosto de usar Então não vai demorar muito não Aqui está o Bumba Está vendo? Tocando Enfim Então aqui eu coloquei um plugin Que ele é um transiente Que ele cria um harmônico É como se você tivesse o microfone aqui E o Bumba É como se aproximasse o microfone do Bumba Aqui está o Bumba Vou tentar explicar Aqui está o Bumba Aí tem o microfone do Bumba É como se você chegasse perto do Bumba Lembrando que esses Bumbos Que por mais são de teclado Eles foram tirados de uma bateria real Então esses também são o sample Entre aspas É porque tem gente que tem preconceito Com o som de teclado Então aqui a diferença Então ele aproxima mais o som Não é volume É outra parada Ele deixa o som mais próximo Na sequência tem um equalizador aqui Antes né Deixa eu dar um zoom aqui Esse plugin é da Waves Eu uso esse equalizador aqui Bem antigo Mas adoro ele Da Ultra Funk Vamos lá Eu vou desmarcar aqui Para vocês verem As diferenças Importante usar fone Tá bom? Usa o fone Ó Primeiro A parte de tirar o som fofo Do Bumba Aqui ele deu Essa frequência aqui 127 É o som fofo Ó Não deu diferença Porque não está ativado o plugin Desculpa Aqui ó Agora sim Olha a diferença Ó Ó Se você tiver um bom monitor aí Tá Outra coisa Eu acrescetei um sub Se você tiver um bom fone Que tem um grave legal Você vai sentir a diferença Ó Sem Essa é a maneira que eu equalizo Ó Sem o sub Com E aqui um agudinho Ó Para dar um Um clique Né Ok né Já deu um brilho Né Beleza T-rex Que é um 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 Quase que não sai Um simulador De De válvulas Né Que tem equalizador Compressor Já usei isso aqui Galera Há muitos anos eu uso Muitos anos mesmo Eu estou falando de 2002 De 2004 Para cá Tá Porque Assim Aí você pergunta Mas Farguinho Desde 2004 Você mexeu com o sample Não É porque Produção musical Mixagem Né E tal Aquela coisa Enfim Então eu estou usando aqui Um compressor Que tem aqui No T-rex Que ele vai dar Uma maciada No som Vocês vão ver a diferença Ó Tá sem Ó Vou colocar Ó Sem E deixa o bumbo Mais cremoso Para vocês verem a diferença Olha só Sem Nenhum tipo de De processamento Sem nenhum Ó Esse é o bumbo Que sai do teclado Quando eu ligar Aqui ó Quando eu ligar Aqui ó Esse verdinho Aqui Você não vê a diferença Ó Vou ligar Ó A diferença é grande Né Então Espero que vocês tenham entendido Então No meu caso Eu estou falando do meu trabalho Tá É Mesmo que o teclado Tenha equalizador separado Lá no Um teclado Por exemplo Um cog Você não tem Essa forma De equalizar aqui Entendeu Onde você tem Por exemplo Aqui eu tenho Seis Bandas de frequência Né E Você consegue Ser mais detalhista Né Por mais que um teclado Tenha equalizador separado Peça por peça Não tem esses detalhes Sem falar Esses plugins Que excita O harmônico Ali eu usei um T-Rex Ali você pode usar O que você quiser Tá Aqui já é uma questão Pessoal Mas eu gosto de compartilhar Com vocês E é a forma que eu Gosto de equalizar Para depois jogar no teclado Então Mesmo que um teclado Tenha equalizador separado Aqui no computador Tenho muito mais recursos Então o vídeo Era sobre isso aí Tá bom Espero que vocês tenham gostado Vai me desculpando Se eu não fui Tão claro assim Eu tentei ser o máximo possível Tá bom Espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis Tchau